Senhoras e senhores, brasileiros semi-analfabetos como eu e todos nós aqui, eu não sei vocês. Bora que a música salva! Fui! Eu, você e ele, nós, vocês, você e eu. Eu, você e ele, nós, vocês, você e eu. Eu, você e ele, nós, vocês, você e eu. Eu, você e ela, você e eu. Chega, chega! Você não quis me ferir, eu não quis te magoar, ninguém vai nos entender, querem se escandalizar, Até preferem fingir, até preferem matar, até preferem morrer do que ter de aceitar Que no mundo somos eu, você e ele, nós, vocês, você e eu. Agora, eu, você e ele, nós, vocês, você e eu. Eu, você e ele, nós, vocês, você e eu. Eu, você e ela, você e eu. Você sai pela cidade E se encanta com as luzes E se arrisca cedo ou tarde A palpar o que te ilude É difícil te esquecer Ninguém diz que vai queimar Nunca foi tão bom arder Só pra nos fascinar Ninguém diz que vai mamãe Não, 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 não Oh, da, 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 da Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Shakin' a baby Shakin' a baby, baby, baby Shakin' a 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 baby Você não quis me ferir, eu não quis te magoar Ninguém vai nos entender, querem se escandalizar Até preferem fingir, até preferem matar Até preferem morrer do que ter de aceitar Que no mundo somos eu, você e ele Nós fazemos você e eu Agora Eu, você e ele Nós fazemos você e eu Eu, você e ela Você e eu Você e ela Você e eu Você sai pela cidade E se encanta com as luzes E se arrisca cedo ou tarde A palpar o que te ilude É difícil de esquecer Ninguém diz que vai queimar Nunca foi tão bom arder Só pra nos vacinar Só pra nos vacinar Eu, você e ele Nós fazemos você e eu Eu, você e ele Eu, você e ele Nós fazemos você e eu Eu, você e ele Nós fazemos você e eu Eu, você e ele Eu, você e ela Você e eu 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 Eu, você e eu Eu, você e eu Um pra viver apenas como um santo homem E os bichinhos comem a sua cabeça A sua cabeça A sua cabeça Oh 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 Terá vida por um fim E aí